Bom galera, saiu aí as quartas de final da Champions League, quartas de final com jogos muito difíceis, em especial o jogo entre Real Madrid e Manchester City, jogando as quartas de final, então consequentemente uma dessas duas equipes não estarão nas semifinais e mostra aí que as quartas de final da Champions League vai pegar fogo. Então foi feito o sorteio aí nessa sexta-feira de manhãzinha e foi decidido aí os quatro duelos das quartas de final da UEFA Champions League ou Liga dos Campeões, então o primeiro duelo vai ser o Paris Saint-Germain contra o Barcelona, todos esses jogos vão ser dia 9 e dia 16, então nas duas terças-feiras aí começando no dia 9 os duelos entre Paris Saint-Germain e Barcelona, duelo aí bem interessante, também vamos ter o duelo do Atlético de Madrid contra o Borussia Dortmund, o jogo do Arsenal contra o Bayern de Munique e o Real Madrid contra o Manchester City, então sendo assim Barcelona, Borussia, Bayern de Munique e Manchester City vão decidir aí as quartas de final em casa, o segundo jogo vai ser na casa deles, o Barcelona vai jogar na Espanha, então isso é uma vantagem né, porque o segundo jogo acaba sendo um jogo mais decisivo do que o primeiro, porém também podemos ter aí um primeiro jogo avassalador, por exemplo, o Paris Saint-Germain aí ganha de 3x0 do Barcelona e fica uma situação muito complicada, lembrando que já tivemos aí duelos entre Paris Saint-Germain e Barcelona, todo mundo lembra do duelo dos 4x0 do Paris Saint-Germain e no jogo de volta o Barcelona meteu 6x1, Neymar estava nessa época aí no Barcelona, então é um duelo aí, vai ter um revival aí desse duelo, desse jogo tão complicado e eu vou dar minha opinião né, entre Paris Saint-Germain e Barcelona realmente é um duelo muito equilibrado, são duas equipes muito boas, o Paris Saint-Germain é líder da Ligue 1 e o Barcelona não é o líder da La Liga, mas mesmo assim eu acho que o Barcelona, diante de tudo né, com toda a história aí, acredito que até tem uma leve, um leve favoritismo a vencer esse duelo, mas um duelo muito equilibrado, Paris Saint-Germain, pra mim né, esse time do Paris Saint-Germain não é um dos melhores times montados nos últimos tempos, mas o Mbappé tá jogando bem e pode desequilibrar e fazer toda a diferença aí nessas quartas de final. Já o duelo entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, o Borussia vai decidir em casa né, mas mesmo assim eu acredito que o Atlético de Madrid não tem um leve favoritismo né, o Atlético de Madrid mesmo não vencendo esses últimos confrontos aí, é um time que sempre chegou né, longe na Champions League, já chegou na final algumas vezes, precisa ganhar esse título porque tá engasgado na garganta dos colchoneiros, mas é um time que sempre tá chegando né, o Simeone faz sempre trabalhos muito bons e eu acredito que o Atlético de Madrid é levemente favorito aí, são duelos muito equilibrados, então sempre eu vou falar levemente favorito porque são favoritismos muito pequenos né, é muito difícil dizer, são duelos muito fáceis assim, é... não é fácil mostrar quem vai vencer aí esse duelo das quartas de final fica muito complicado, se fosse aí todo o respeito mais um duelo entre Carabaghi contra o Paris Saint-Germain, é lógico que o Paris Saint-Germain seria favorito contra o Carabaghi que tem uma tradição muito inferior aí no futebol, que nem um Paris Saint-Germain, que nem um Atlético de Madrid então são duelos muito equilibrados. Já na partida entre Arsenal e Bayern de Munique, o Bayern de Munique tem um favoritismo né, por causa que é um time que já foi campeão, vai decidir em casa, mas eu acredito que eu apostaria aí no Arsenal sei lá, pela surpresa do Arsenal, o Arsenal tá fazendo uma campanha muito boa, não uma surpresa porque o Arsenal é um time muito forte é um time grande, mas em comparação ao Bayern, é lógico que o Bayern tem muito mais história na Champions League do que o Arsenal mas falando de hoje né, temporada 23, 24, o Arsenal tem uma campanha melhor, é o líder da Premier League o Bayern não faz uma campanha boa na Bundesliga né, não é o, se não me engano é o Bayern Leverkusen que é o líder da Bundesliga, então a situação do Bayern de Munique tá meio complicada e isso pode pesar um pouco aí nesse duelo contra o Arsenal, então é lógico que o Bayern pra mim tem mais camisa e mais história que o Arsenal na Champions, mas pelo momento entre os dois aí eu colocaria até o Arsenal como levemente também, 51% a 49 contra o Bayern, muito equilibrado, um duelo muito difícil mesmo mas até tô apostando aí que o Arsenal consegue aí essa classificação bem sofrida pra semifinal e o jogo mais aguardado né, entre Real Madrid e Manchester City Manchester City vai decidir essas quartas de final em casa então um duelo bem complicado, eu acredito que o Manchester City vai se classificar contra o Real Madrid mas lembrando que o Real Madrid aí é time multicampeão, rei da Europa tem título pra caramba, sempre esqueço se é 14 ou 15, eu acredito que seja 14 é muito título, o Manchester City venceu o primeiro título aí na temporada passada então a camisa do Real Madrid é pesadíssima e lógico que isso conta bastante mas o Manchester City vai decidir em casa e é atual campeão e pra mim tem um elenco um pouco melhor do que o elenco do Real Madrid eu acho que o momento do City é um momento muito bom e hoje eu colocaria até o City como favorito aí eu acho que o Real Madrid e o City seriam os dois favoritos a ganhar a Champions League mas como as quartas de final tramou aí esse duelo entre os dois então fica muito complicado, um dos dois vai ser automaticamente eliminado na semifinal se tivéssemos aí partidas distintas, por exemplo, Borussia e City, Real e Atlético aí sim eu colocaria os dois na semifinal mas como vai disputar um contra o outro então eu acredito que o City vai se classificar aí pra semifinal ou se acontecer do Real Madrid também pra semifinal também tranquilamente, são confrontos muito pesados pra mim desses oito times que estão aí nas quartas de final todo o respeito, mas o Borussia Dortmund é o time menos esperado a chegar nessas quartas, o torcedor do Borussia vai ficar bravo comigo nada contra, eu gosto bastante do time do Borussia Dortmund mas é um time que eu não esperava que chegaria talvez até as quartas de final da Champions League entre Atlético e Borussia, eu vejo aí o Atlético um pouco mais capacitado pra poder se classificar pra semifinal então duelos muito difíceis, muito complicados são situações muito difíceis, mas são times muito fortes não temos nenhuma zebra absurda que nem o Apoel há anos atrás é time do Chipre temos aí duelos de times muito equilibrados temos aí um, dois, três times espanhóis temos dois times da Inglaterra temos dois times da Alemanha e um time da França só países bem tradicionais no futebol não tem nada de diferente, nada de anormal em tudo isso são duelos aí de equipes muito normais pra mim qualquer um pode ser campeão numa boa mas na minha humilde opinião o Real Madrid e o Manchester City são times que estão um pouco na frente aí do cenário europeu no momento o Real Madrid provavelmente vai ser campeão espanhol e o Manchester City é o atual campeão inglês e tá na terceira colocação do campeonato inglês com um ponto, dois pontos de diferença a diferença é mínima então tudo pode acontecer o Manchester City pode ter mais uma temporada fantástica ganhando uma Champions League, ganhando um campeonato inglês é um time muito bom, muito equilibrado atual campeão mundial também é um time muito bom tudo pode acontecer mas Real Madrid e City são sim os favoritos pra poder ganhar esse duelo então deixa nos comentários depois o que vocês acham desse duelo entre essas oito equipes nós temos aí Paris Saint-Germain lutando pelo primeiro título Atlético de Madrid também lutando pelo primeiro título o Arsenal também lutando pelo primeiro título então são três equipes aí lutando possivelmente por um primeiro título de Champions League então as quartas de final tá montada dia 9 e dia 16 do 4 aí os confrontos das quartas de final, beleza? até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!